Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Tá na disposição, tá na vontade de fazer acontecer mesmo, a vida muda, muda pra melhor, sempre. Então tem que agradecer a esse cara aqui, que tô burro, que tá teus fotos pra mim. Não, não, quem vai chorar é você, não eu, bora cortar a tebola. Vai pra lá que você tá solto aí. Que acreditou em mim desde o que eu visei aqui, tipo assim, dizer que me cobrou, não vou falar que não me cobrou nada. Que acreditou, deixou eu trabalhar e até agora deixa. E, cara, as coisas que acontecem a mim nesse cara não é à toa, porque olha o tanto de gente que, as coisas que acontecem, olha o tanto de gente que ele ajuda, indiretamente. Olha o tanto de família que são ajudadas aqui através dele. Então tem muita gente que gosta da rede, falar que é isso, isso, aquilo. Mas existe, se não acontece, se não acontece na vida do cara, talvez nenhuma de nós estaríamos aqui se não fosse por ele ter começado isso aqui. Eu só tô chateado que no meu bolo não teve YouTube, bababá. Por que não tinha eu, por que não tinha eu e a Thayná. Não tinha eu e a Thayná, por isso. Agora vai ter. Você tá reclamando do seu bolo, porque eu fiz a mão, eu fiz a mão o dia inteiro. Tava bom, tava bom, mas não tinha vermelho, pá. É vermelho mesmo, velho. Hoje o Fred vai comer, hein, Chris? Não é isso. Não é dieta. Mas, velho, não tem nenhum vídeo aí pra ele assistir, pra ele chorar? Tem, 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 eu tô segurando aí lá em cima, tá terminando de deitar. Escuta. Não terminou? Eu fico se inscrevendo, eu tava cansado. É isso, galera. Vídeo novo feliz esse ano, aniversário do Crazy aí, tamo aí na Mansão Maroba. Já tamo no foco, já tamo nos objetivos. Soltamos a bomba aí, se sustou, pai? Ô, caiu. De verdade. Ele caiu. Ele parou no chão. Se sustou, pai? Agora, eu segurei aqui, ó. É só você tinha visto? Eu tinha visto, né? Só tem um fuzil aqui, pai. E aí, pai? Cheguei. E esse Paraguai, pai? Ele é Paraguai, não? Parece que é Paraguai mesmo. Olha aí, olha aí. Ah, legal, viu? Pergunta pra ele. E aqueles bitos lá mais cedo, foi o quê? Como? Aqueles bitos mais cedo, lá no quadro. Mais cedo? Grito? Foi, tava gritando lá, no chão lá. Ah, peguei um caim, velho. É? Caim, não. Você veio? Eu grito muito. Caim, você fala, né? É. E aí, gostou da mansão, pai? O que que é? Cara, muito bom. Muito, muito mais do que eu esperava, né? Você acompanha realmente? Faz um bom tempo. Na verdade, eu sigo o Toguro faz uns oito anos. Eu acho que era já da época do Google, Facebook, não lembro direito. Mas a primeira vez que eu conheci ele foi no shopping americano. Lá no Paraguai? É? Lá no Paraguai? No Paraguai no shopping americano. Eu já vi as postagens, né? Teu no Facebook. E sua família não falou que você era louco, não, pai? Largar tudo e vim pra cá? Cara, eu passei muita coisa na vida, já. Bastante coisa, então eu fechei o olho e vim pra cá. Perdi meu pai, mais uns três. Três o quê? Meses, anos? Três meses de atras. Perdi ele e... Então, eu fiz uma homenagem de academia lá em casa. Parecido com a mansão da Roma. E... Tipo, eu fiz uma homenagem parecida com essa aqui, né? Daí eu coloquei a foto do meu pai lá. Eu com ele, né? Retrato, tudo dia, olhando lá e pedindo pra ele pra eu estar aqui hoje. Eu acho que foi ele que me deu essas forças pra eu fazer o que eu fiz esse dia. E lá no Paraguai, o que você faz lá? Lá eu sou um comerciante. Você vem de quê? É uma loja de eletrônica e perfumeria. Vamos também a trato? É bem difícil também perder minha mãe, não sei. Eu tinha seis anos, não pode não perder. Dá um grito pra não ficar quieto, o pai tá gravando. Ô, caralho! Não vai ficar quieto, não. Gravação e a reunião. Não sair pra nada, não. Pega a naminha aqui esses dias, pelo amor de Deus, hein? Até a coisa que é aniversário de estar quieto. Ô, cala a boca. Obrigado. Não precisa falar a palavra. Você vai calar a boca. Não, porque quando faz cenas, ninguém faz cenas. Quando cala a boca, não cala a boca, não é eu. Mãe. Nossa, valeu. Valeu, tio. Continua a entrevista. É isso aí. Você tem quantos anos? 31. 31? É... 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 Você é casado? Eu era, né? É. Aí veio pra mansão e já era, rapaz. Eu veio, cara. Sério, veio? Verdade mesmo. Você acabou o casamento pra vir pra mansão? Não, você vem aqui e você fica soveiro. Aí... O que eu vou fazer? Tá rindo por quê, pô? O que você faria no lugar? O que você faria no lugar? Ah, pô, é acreditar nos sonhos, né? Então, eu nem acreditei. Ela pegou as roupas e foi embora. E eu continuo, hein? Caralho, mansão é uma bomba destruidora de lares, velho. Caralho. Ah, mas pra construir outros melhores. Mas faz a pergunta. É que ela não curte o que eu curtia, né? É, isso aí, pô. Ela assistiu o dia e... Então, diferente. Ela pensa que aqui é putaria. E você viu putaria aí, não? Não tem putaria. Aqui todo mundo vem atrás de um sonho e todas as pessoas que pisaram aqui, eu vi que todo mundo aqui conseguiu o que queria e depende de cada um. Então, hoje eu tô aqui porque eu fiz uma loucura e eu tô aqui. É isso aí. Só que eu preciso fazer essa pergunta, só que ele mandou eu fazer. É... Como é a menina mais bonita aqui, galera? A menina mais bonita. Ah! Mais bonita. Todas? Não, uma. Não tem isso, não. Não tem como falar. Não. Todas são bonitas. Não, tem uma. Tem uma. Tem uma daqui, que é Miss. Tem as louras, a pedra, a marquésia, a cojeção. E tem... Deus. Mas não tem dala de mal falar a verdade, não. Não, nem toma castor. Tom, a mais bonita pra mim é ela. Ela quem? Tipo, bonita. Você não acompanha o canal? Eu acompanho. Então, você precisa ser namorado? Sim, mas é tipo... É só uma pergunta que ele fez. É, cara. Não é com você. Tô brincando. Não, mas... Acho que hoje... Sabe que a gente dá uma lá por causa de cima dela. Mas acho que... É bonita, é bonita. Tão bonita quanto aí a meme, ó. Olha que sorriso. Não, mas é assim. Você concorda com o seu namorado? Você vai gostar? É bonita, mas quem namora comigo, não com ela. Ó, Renan, fala que é trollagem, pai. Senão ele vai ficar puto. É trollagem, gente. Brincadeira. Senão ele vai ficar bravo aí. Tá curtindo, pai? Muito. Ficou com medo dele, pai? Dele? É. Cara, melhor você não brigar, né? Não brigar, né? A briga não... Ele achou que tava sendo sério, velho. É, não foi. Eu vi que tá com medo. A briga não... Não, ela ficou nem foio, ela ficou nem foio. Não, mas ela bateu nele. Bateu. 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 Ela bateu nele. Bateu. 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 Derrubou. Só não bateu, porque é isso que ela chorava. Tomei um pouco aqui de chorar. E a senhorita, filha? Eu não queria chorar. Oi, meu. Saiu do game? Como é que foi? Pois é, fiz uma transição, né? Chega aí, Ronyão. Você fez o quê? Uma transição. Ela tava na casa do videogame, só que... Olha o shape dela, dá uma analisada, dá uma... Não, isso que eu tava achando estranho, né? Uma maravilhosa, bela mulher. Não, cuidado com as falas, pô. Fala tranquilo com a menina. Não, bonita, assim. Dá uma voltinha com ela. Jeitosa. É... Acho que o perfil dela é aqui. Né? Gosto de treinar. Então, ela não tava treinando lá na bachada. Ela não tava treinando, não tava me alimentando. E a galera da Maromba acha que só a Maromba é preconceituosa. O game também é preconceituoso com meninas? Demais, demais. O que que você tava sofrendo lá, tipo... Então, é... Só pelo fato de eu ter o corpo aparentemente malhado, ou por postar fotos de biquíni, de biquíni, o pessoal do gamer me julga por isso, entendeu? Eu posto foto da minha bunda também. Como se ser gamer fosse apenas usar óculos, ter aparência nerd, ou algo assim. Você não pode ser gamer e ser shapeada. Ela tá shapeada, mano. Olha isso aqui, ó. Viu a barriga dela. Não, eu posso tocar você. Não, eu só vou apontar aqui, ó. Calma. Não, eu sou só acompanhante. Só vou aqui, aparenta aqui, ó. Tá shapeada, ó. É? Ô, Crazy, cadê o Crazy? Eu? Puxar o conteúdo com ela, pai. Com o começo, meio e fim. Já conversou, né? Já vieram tudo. Ela tem os horários pra fazer stream. Fazer um projetinho aí de mudança de físico. Tá tudo acertado. Ela já arrumei a sala dela, o PC. Tá tudo montado já. Vamos começar os vídeos com ela, sim. Você viu o PC que subiu aí? Não, não vi não. Olha ali, subiu mais um PC, ó. O Crazy aí, a nossa... Isso aqui? É. Tá bom, hein? Isso aqui vai ficar aqui? Vai ficar aí. Tem lugar por aí? Falta o monitor? O que que falta? O monitor tem. Tem praia, mas já tem um lá. Galera, tô treinando. Tamo aqui na academia. Chegou o Guaraviton. Hoje eu visitei a fábrica. Eu tive que cortar algumas partes. Vou deixar as partes que eu devo que eu posso colocar. Coloquei algumas partes da fábrica. Que eu não poderia ter colocado. E vão estar as partes aí, conhecendo a fábrica. Guaraviton, fechamos. Um dos contratos mais... Maiores que eu tenho aí nas minhas empresas, né? Então, hoje, se a gente ver, a gente tem Guaraviton. Tem Lifestrong. Tem Power Suplementos. Tem 3 VS Nutrition. Tem Madrugão. 5. 6, conforme a forma. 7 Growth. 8 Stand de Tiro. 8 Stand de Tiro. Cara, é tanta gente, velho. 9. Tem mais algum que eu tô perdido aí. A forma, meu. Madrugão. E eu tô muito feliz. 9, Nai. E tá vindo mais alguns aí. Muito feliz de estar nesse patamar. 10, uma balada. Acabei de... Tô negociando hoje. A gente fazer presença VIP nas baladas. Com a Fraternidade X. Que as baladas em São Paulo já estão voltando. Então, tô muito feliz aí de estar nesse... Nesse patamar que a gente tá hoje. Muito feliz. Treinando também. Hoje, sabadão. Hoje é sábado. Nossa, eu tô perdido nos dias, velho. Hoje é que dia? Quarto? Hoje é terça. Terça. Tô indo pra Recife hoje. Vai eu, Serol. Orracha. As moé dele. E a senhorita enfermeira vai junto. Tamo junto. Fazendo um tríceps aí. Galera, eu tô colocando na geladeira. Sabia que eu já fazia isso no iogurte, mano? Colocava um por um dentro da geladeira. Todo o cuidado. Agora a gente tá preenchendo aqui, ó. Agora eles estão zero, ó. Tá ligado a nossa porra. Precisa ligar aqui, velho. A coisa tá errada. Tem que ligar tudo ali e abrir. Não, tem tudo ligado aqui. Caralho. Todos bem. 12h20 da manhã. Tô editando o vídeo pra vocês. O vídeo vai sair 11h30. Masha. Já já vou viajar. Sentir da Recife. Vou viajar com o Serol. Com o Racha. Ele e a esposa. E vou meter em Masha. Deixa o like. Deixa o comentário. Tamo junto. Federiza é nóis. Tchau.